E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Gente, nesse vídeo aqui, além de mostrar o meu estúdio pra vocês, pra mostrar tudo aquilo que eu falei naquele último vídeo, eu queria mostrar nesse daqui, né? Eu queria tirar uma dúvida de vocês também, que muitos de vocês me questionaram achando que era um vídeo resposta ao vídeo do rei. Vocês sabem quem que é o rei, vocês sabem. Não, não é, tá? No entanto que eu só fui ter o conhecimento desse vídeo, o vídeo do rei, depois que eu postei o meu. Porque eu não sou inscrito no canal do cara, não foi um vídeo resposta. Mas antes não esquece, se inscreva no canal, deixa aquele joinha se você gostar do vídeo. E primeiro link na descrição, minhas aulas de edição, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Photoshop, nitidez, contraste, aquelas coisas, brilho, aquela coisa maravilhosa, primeiro link na descrição. A primeira parte desse vídeo vai ser onde eu vou tirar toda essa confusão, falar de fato o que eu acho sobre o vídeo do Fernando Bagnola e o vídeo do rei. E depois eu vou mostrar pra vocês o meu estúdio aqui, pra vocês verem algumas soluções que eu acho interessante até pra vocês. Eu sei que tá montando o estúdio, porque eu fiz o último vídeo falando sobre o mínimo que você vai precisar pra você iniciar um estúdio, pra você fazer umas fotos legais. Então eu sei como muitos de vocês já começaram a trabalhar no próprio local pra montar um estúdio dentro do quarto, dentro da garagem. No final eu vou mostrar aqui o estúdio pra vocês. Primeiro eu queria dizer o seguinte, esse vídeo eu fiz, eu não sabia da existência do vídeo do Fernando Bagnola e nem do vídeo do rei. Eu fiz esse vídeo porque era uma pergunta recorrente que vocês faziam. Ronaldo, como que faz pra montar? O que eu preciso? Quais equipamentos? É uma pergunta muito recorrente aqui no canal, porque toda hora eu tô dentro de um estúdio, e o meu estúdio é improvisado, todo mundo sabe, e as pessoas tinham curiosidade. Por mais que eu já mostrei esse estúdio várias vezes. Mas como eu tô naquele processo de evolução de estúdio, toda hora eu tô comprando alguma coisa nova, toda hora eu tô reformulando ele, eu vou trazendo algumas soluções, e eu sempre preciso estar atualizando em vídeo pra vocês saberem até de fim de documentar mesmo, pra mim conseguir ver como que era e como tá. Então assim que eu postei o meu vídeo, não, antes de eu postar o meu vídeo, tava subindo pro YouTube, apareceu ali relacionado o vídeo do Fernando Bagnola, falando sobre estúdio, home studio. Eu fui ver o vídeo do Fernando Bagnola. E no vídeo do Fernando Bagnola, ele cita o rei, ele fala alguma coisa lá do rei e tal, que ele discordava, e que ele ia mostrar por que ele discordava e tal. E ele mostra lá, ele mostra, ele transformou a casa dele basicamente em um estúdio. Então você entra já na sala, já parece que você tá num estúdio fotográfico. Eu achei muito louco aquilo lá, achei da hora, uma solução bem inteligente. Ele coloca o início assim, onde seria a sala, é o local onde recebe os clientes, aquela coisa toda. Vê no vídeo dele que ele explica. E ele tem umas soluções muito, muito interessantes assim, pra um local pequeno, se transformar num lugar aconchegante, num local pra você conseguir fazer as suas fotos também. Então eu vi o vídeo do Fernando Bagnola, achei sensacional. O Fernando Bagnola, ele é top, pra quem acha que eu tenho treta, não tenho treta com o Fernando Bagnola não, tá? Claro que vai ter um monte de coisa que ele fala, que eu discordo, e é normal, a gente tem que saber lidar com isso aí também. Depois disso eu fui ver o vídeo do rei. O rei, vocês sabem, eu já não sou um grande fã, não sou um grande fã. Não sou, cara, não sou. Tem aquelas pessoas, você não é um grande fã, né? Eu não sou do rei. Fui lá ver o vídeo do rei, engolido, meu Deus, tem que ver o vídeo desse cara. Coloquei lá assim, eu vi do cara, comecei a olhar meio assim, aí falei, deixa eu ver esse negócio. Prestei atenção no que ele tava falando, e é óbvio que eu discordo, de quase tudo, daquilo que ele falou. Discordo, porque eu acho que ele tá errado. Mas, tudo bem, eu nem acho que aquele vídeo ele fez de maldade, tipo assim, ah, eu quero roubar o sonho de uma pessoa que queria ter um estúdio em 5x3. Agora, ah, falei, você não vai mais montar. Eu nem acho que foi isso. Eu acho que assim, na visão dele realmente não dá. Só que eu toda hora ficava questionando, eu falava, cara, como que eu consigo fazer? Eu tenho exatamente o local que ele descreve, e eu consigo. Será que eu sou um gênio? Será que o Bagnola é um gênio? Não, eu não sou gênio, nem o Bagnola é um gênio. A gente faz as coisas, a gente simplesmente faz. Gente, claro, você vai ter um monte de limitação. Ninguém é burro ao ponto de saber que se você fotografar num espaço que nem esse, que é 5x3, é a mesma coisa de você fotografar num estúdio gigantesco. Não é. Você tem uma limitação, mas você vai começar a contornar essa limitação com várias soluções criativas que você pode ver tanto no vídeo do Fernando Bagnola, quanto que você pode ver no meu vídeo aqui, no meu canal, basicamente, resolvendo o problema dessas situações. Então, pra encerrar esse papo, sim, eu vi o vídeo dele depois, eu discordo completamente do que ele falou, algumas coisas eu acho que até que tá certo. É aquilo que eu falo, são pessoas que são super inteligentes, mas... Mas eu discordo. E é normal, ele dá os motivos dele lá porque ele discorda e... Beleza. Aí o que eu faço? Sempre quando eu vejo um vídeo que eu discordo completamente desse vídeo, eu olho os comentários pra ver que se realmente... Porque muitas das pessoas levantam ali pequenas hipóteses que você acaba não percebendo, né? Então eu comecei a ver os comentários e eu vi que tinha algumas pessoas que estavam discordando dele e uma dessas pessoas discordou e colocou um link de um vídeo. Eu cliquei nesse vídeo e era um... Olha só, era um vídeo do meu canal. Eu não lembro direito o que o cara tava dizendo, depois vocês vão lá, entra num comentário lá e vê lá. Acho que o cara tava falando que discordava dele porque tinha esse canal que fazia isso e dava certo. Onde eu quero chegar com isso aqui? Eu quero chegar no seguinte, não deixa ninguém roubar seu sonho, velho. Eu tive que lidar com esses caras desde que eu iniciei na fotografia. Desde que eu inicio, chega um cara que fala, ah, não vai dar certo, você precisa dar lente tal, você precisa dar câmera tal, você precisa do estúdio, você precisa alugar um estúdio, você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, blá 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 blá. Por mais que eu respeite esses caras, eu já disse e sempre vou dizer aqui, eu não baixo cabeça pra nenhum dinossauro. Isso não é uma falta de respeito. Isso é assim, beleza, você tem um puta conhecimento, ok, mas eu acho que eu vou trilhar meu próprio caminho aqui, sabe? Talvez alguma coisa que não sirva pra você pode servir pra mim. Então, sei lá, pra ele um ambiente que nem esse não é interessante pra fazer um estúdio. Pra mim é interessante, pra você provavelmente vai ser interessante. Não deixa ninguém roubar o seu sonho, acho que essa é a principal parte. Não deixa tipo você ver um cara na internet falando alguma coisa que não dá e você vai lá, putz, o cara falou que não dá, nem vou tentar. Você tem que tentar, meu, nem seja pra você quebrar a cara, porque imagina se eu não tivesse tentado. Imagina isso. Ainda bem que eu tentei, né Zé? Ainda bem. Bom, beleza. Isso aqui não é um vídeo treta, tá gente? Só assim, de vez em quando a gente vai discordar das pessoas mesmo. As visões são diferentes, mas eu acho que isso é bom, que isso fomenta as coisas, sabe? Você vai lá e vê o vídeo do cara, pode ser que você concorde, aí você vai lá e vê o vídeo do Bagnola, aí você concorda mais com o Bagnola, vem no meu, concorda mais comigo. E o importante é que vocês girem isso, sabe? Não é, o interessante, não é que você pegue raiva de nenhuma dessas pessoas pra você guardar isso, tipo, ah, o Ronaldo falou do cara lá, logo eu não acho esse cara legal. Não, talvez você ache o cara legal. Eu tenho meus motivos pra não gostar, mas você não precisa ter os meus motivos pra não gostar, você precisa tirar a sua conclusão, né? É importante isso, tirem suas conclusões. Mudando de assunto agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu estúdio como que ele tá hoje, as soluções que eu tive em algumas coisas aqui, que vai servir pra ilustrar aquele meu último vídeo, dos equipamentos que eu falo. Eu vou montar exatamente aqueles equipamentos que eu falo pra vocês, 60x60, dois tripé, dois flash, e vamos lá, eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, vamos começar com esse ladinho aqui, até coloquei a luz aqui pra poder iluminar direito pra vocês. Aqui, câmeras e lentes, e algumas câmeras que eu uso também como acessório pras fotos. Fica aqui, é bom você organizar essas coisas porque se você deixa uma coisa em cada lugar você não sabe depois. Então aqui eu já sei que tudo que for de lente câmera tá aqui, aqui embaixo é pra flash, flash e acessório de flash, a máquina de fumaça tá aqui de enxerida, mas aqui é acessório do flash desse Godox aqui, do meu, cadê ele? Ele tá aqui, os acessórios dele tá aqui. Aqui tem os flashes em si, todos os flashes estão aqui, o V1, o AD200 Pro, tá tudo aí, bonitinho. Aqui embaixo eu tenho a mochila da Kev, quando eu preciso de alguma coisa eu já pego, ou ela tá aqui ou ela tá pendurada ali, no caso ela tá aqui agora. E aqui tem algumas coisas que eu acabo usando também, tipo o chapéu, esse tipo de coisa. deixa eu descer a luz aqui pra ficar um pouco melhor. Tá meio escuro ali. Aí. Por que que esses cadernos, essas coisas aqui, essas folhas, essas folhas aqui eu já usei bastante em foto, eu deixo aqui porque se eu quiser usar tá de fácil acesso também. O caderno é porque eu sou o produtor de conteúdo, né gente? Então se eu tô aqui embaixo de bobeira e me vem uma ideia eu já escrevo aqui em um desses cadernos. Normalmente um desses cadernos aqui ficava lá em cima eu acabei trazendo pra cá, mas eles ficam aí justamente pra quando eu tiver alguma ideia eu já escrevo. Aqui embaixo tecidos, rebatedor e o tecido. Ali também tecido. Aqui ó, é a mesa onde eu coloco os equipamentos que eu vou usar e aqui é meu café que eu vou dar um gole agora que senão vai esfriar aqui ó. Bebe um pouquinho você também aí ó. Essa mesa aqui eu já falei pra vocês, né? Na verdade tudo isso que eu tô mostrando acho que eu já mostrei algumas vezes. Metade fica com a modelo e metade eu coloco câmera esse tipo de coisa. Agora eu tô até deixando aqui a modelo pegar mais que a metade porque agora os equipamentos ficam ali. Antigamente eu não tinha aquilo. Então eu já não preciso mais ficar colocando várias lentes aqui e tal de fácil acesso. Mas metade é pra modelo e outra metade é pra mim. Já aqui gente eu tenho essa gaveta esse três gavetinhas aqui que é pra algumas baguncinhas tipo tripé velho a seringa que eu uso pra fazer as gotinhas lá do vídeo de macro algumas coisinhas que eu já usei em vídeo eu deixo guardado aqui tecido de softbox eu vou tudo jogando aí aqui tem aqueles suportes de flash fica tudo guardado aqui fotômetro tá aqui também algumas coisas que eu uso pra limpar tipo os pincéis que estão ali é as gavetas da bagunça aqui são coisas que eu uso em foto esse rádio aqui vocês já viram aqui dentro nessa cesta eu já usei essa cesta e dentro tem um monte de flores lembra quando eu fotografava muito com flores as flores estão todas lá tem umas ali perdidinha também então deixa ali banco outros acessórios outras coisinhas objetos que eu já usei em flores o radiozinho o radiozinho é maravilhoso a música ela ajuda então se você tiver a oportunidade de ter um rádio de ter uma caixinha dessas bluetooth que você consiga colocar um somzinho ambiente fica ó chupeterabés aqui vocês estão me vendo ali ó espelho pra modelo né modelo precisa de espelho tem um espelhinho pra ela ali eu e meu irmão aqui instalamos as mãos francesas as mães plural certo é mães tá mães francesas tá aqui ó as mães francesas né onde eu coloco todos os tripés e todos os modificadores tipo guarda-chuva eles vão encaixar ali tá vendo fica ali agora os modificadores mais chatinhos assim eu deixo eles montados então fica tudo montado aqui também é tudo mão francesa ó quando eu tiro aqui você consegue ver que é uma mão francesa a gente encaixa eles aqui ó que esses modificadores são muito ruins de você ficar montando e desmonter tá bom e também temos ali o gigantesco ali em cima o strip box gigante que já fica tudo de fácil acesso ali esses modificadores eles tem ferros dentro então é muito difícil ele tem tipo umas varetas de ferro e fica muito difícil de você montar e desmontar então é melhor já deixar montado aqueles outros dois pequenininhos também eles tem ferro dentro assim é quase impossível de ficar montando desmontando dá muito trabalho e se você ficar fazendo isso você vai acabar estragando ele então melhor deixar montado então gente tudo que vocês conseguirem tacar pra parede taca porque a gente trabalha em ambiente pequenininho então tacando na parede você ganha espaço então gente esse daqui é o setup que eu falo pra vocês que eu dei a dica lá naquele vídeo pra vocês iniciarem um tripé pode ser um tripé mais simples possível esse tripé da QF é muito louco porque ele economiza um baita espaço esse daqui vai ser a nossa luz de fundo lá no vídeo eu sei que eu falo pra você comprar dois speedlights mas aqui eu só tô dando um exemplo esse daqui eu vou aproveitar porque ele já tava montado então eu vou dar um exemplo em cima desse daqui mas aqui seria a nossa luz de fundo o tripé super simples sem modificador sem nada a luz de fundo você pode deixar ela aqui você pode deixar ela aqui atrás da pessoa você pode virar ela pro fundo aí você escolhe o jeito que você gosta mais e essa nossa luz aqui a gente consegue também essa daqui passear com ela desde aqui da lateral até essa outra lateral aqui então você tem um espaço interessante pra fotografar claro você tem que ter cuidado pra não entrar nada na foto e se entrar um pedacinho de softbox alguma coisa assim também não é um bicho de sete cabeças você vai lá e remove no photoshop eu indico que vocês comprem esse flash esse tripé da QF porque economiza espaço e realmente economiza mesmo recomendo muito esse daqui só com esse setup aqui a gente consegue fazer tanta coisa legal só com duas luzes assim e esse modificador meu tem muita coisa que dá pra fazer agora eu quero mostrar pra você uma solução interessante que eu tive aqui porque meu estúdio é pequeno você sabe ele é 5x3 e eu fiz uma solução interessante aqui em relação a fundos eu vou mostrar pra você agora aqui seria a parte principal do estúdio onde eu fotografo a maior parte do tempo que é com algum fundo ali por exemplo tá com esse fundo aqui mas dá um pouco de trabalho de ficar trocando então pra agilizar as coisas eu fiz esse aqui eu tenho esse fundo aí quando eu cansei desse fundo eu simplesmente viro viro o softbox pra lá e acabou só que eu tenho aquela noção que eu já não vou poder usar o chão eu só vou poder fazer retrato de meio corpo aqui mas é uma solução rápida e eu fiz isso da última vez meu e economiza muito tempo muito tempo a pessoa fica mais ou menos aqui onde eu estou aqui eu venho pra trás e faço com as 100mm meio corpo e fica chupetox uma solução bem rápida de um espaço que eu não estava usando ali só tinha aquele tampão ali porque ali é a porta da garagem eu não posso esquecer aqui do meu ar condicionado de 5 mil reais pra climatizar na verdade aqui tem até o nome 35mm sem isso aqui não é morre agora eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que é interessante você ter no estúdio lembra que eu falei que algumas coisas vocês vão descobrir por si só então eu vou mostrar pra vocês que são caro legal aqui esse tipo de coisa aqui é muito interessante pra você que tem o estúdio porque você vai improvisar alguma coisa você vai precisar aprender alguma coisa isso daqui é forte ele aguenta o tranco ele tem as entradinhas aqui pra você colocar em tripé esse tipo de coisa não sei o nome disso é uma presilha não sei como procurar isso achei no centro e comprei elástico você pode precisar prender alguma coisa prendedores de vários tamanhos aqui tem esse daqui pequenininho tem aqueles maiores então são coisas que você vai precisar e o nosso querido isopor que é rebatedor isso aqui é maravilhoso isso aqui você precisa ter é barato e não tem por que não ter então é isso daí gente espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha sanado ou te ajudado com esse vídeo de alguma forma na sua montagem do seu estúdio aí né lembre-se esse setup que eu mostrei pra você dá pra fazer muita coisa legal e eu vou provar num próximo vídeo eu não sei se vai ser o próximo vídeo eu não sei se vai ser daqui a dois vídeos mas eu já combinei com uma amiga fotógrafa ela vai vir até aqui e nós vamos fotografar com esse softbox um flash ali no fundo eu vou tirar esse eu vou tirar esse fundo fotográfico aqui vou deixar só a parede piso vinílico eu vou usar todas as dicas que eu dei naquele vídeo lá vai ser esses os equipamentos que eu vou usar e eu vou provar pra vocês que dá pra fazer várias fotos interessantes e muitos tipos de luz diferentes só com isso essa é a parte mais legal da fotografia você consegue falar e provar no mais espero que você tenha gostado desse vídeo espero que tenha te ajudado de alguma forma não deixe de se inscrever no canal é importante que você se inscreva no canal e que você compartilhe manda lá no grupo do zap é importante manda pra tia lá se você não gosta de mim manda pra algum inimigo fala assim ó esse cara é um trouxa mas manda beleza e é isso aí gente até o próximo vídeo tchau